Ah, chegou a hora de adubar minha rosa do deserto, gente. Eu acho essa plantinha coisa mais linda, só que as florzinhas já estão bem buchinhas já, já não estão muito bonitas. Vamos lá, e vou começar. Quero agradecer a presença de vocês, obrigada por acompanhar meus vídeos. Não esquece de curtir meus vídeos, viu gente, para ajudar meu canal a crescer. Vou começar aqui preparando essa terra e colocando um excelente adubo. Fiquem comigo. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Devem vir novas flores Folhinhas novas Quero agradecer vocês Por estarem aqui comigo até agora Por me acompanhar, viu? Em todos os meus vídeos Muito obrigada, fiquem com Deus